Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio? Leva um banho e torna um estranho na tua casa. Quem vai ao Fábio, meu amor? Quem vai ao Fábio? Sinto que a alma ganha, mas quero voar. Quem vai ao Fábio, meu amor? Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio, meu amor? Quem vai ao Fábio? Sinto que radioso o coração se agita em mim. No impulso alegre a felicidade vai ignorar. Abandono-me ou foge na horaria, porque assim o seu coração quer a guitarra formará. Passa-me o bendito esta terra que Deus dá. Mais vale cantar-me chorar. Quem vai ao Fábio, meu amor? Quem vai ao Fábio? Leva um banho e torna um estranho na tua casa. Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio? Sinto que a alma ganha, mas quero voar. Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio é um banho e torna um estranho na tua casa. Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio? Quem vai ao Fábio? E toda a questão que a gente vai lá Quem vai ao fado, meu amor Quem vai ao fado Sinto que a alma ganha asas que eu vou lá